Gente, vou mostrar aqui pra vocês essa garrafa de água, ela quebrou aqui, ó, olha o que que aconteceu, ela quebrou bem aqui, ó, então, essa garrafa aqui vai ficar, né, inutilizada, não dá mais pra usar ela. E aí, eu vou usar ela pra outro fins aqui, vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Então, gente, eu vou colocar essas pedras decorativas aqui, tá, e vai ficar assim, né, então, vou colocar as pedras pra colocar as flores. E o vaso ficou assim, gente, olha, era só um resto de pedra que tinha aqui, não deu pra colocar até em cima, daí ficou só embaixo. Mas, né, já deu pra dar, né, um ar bem diferente. E assim ficou, então, esse vaso. Comenta aí o que vocês acharam aí da ideia. E deixe nos comentários aí sugestão pra gente fazer com essa garrafa aqui. Também pode fazer outras coisas, né, tem outras opções. Não, mas comenta aí o que vocês acharam aqui da minha ideia. E agora, eu vou montar aqui a vitrine com esse vaso. E não deixe de assistir o vídeo da vitrine com esse vaso aqui, tá bom, gente? Então, é isso aí. Um super beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.